E eu me manifestei, teve uma reunião virtual do G20, o que eu falei? Vai! O senhor presidente participou então desse encontro do grupo que reúne representantes de 19 países e da União Europeia. Juntas, essas nações representam cerca de 80% da economia global. O presidente brasileiro discursou nessa cúpula do G20 e disse esperar que o acordo selado entre Israel e Hamas possa ser um caminho para o fim das hostilidades em Gaza. Vamos acompanhar. Quero saudar o acordo anunciado hoje entre Israel e o Hamas, que envolve a libertação de reféns, mulheres e crianças, em troca de uma entrega temporária de quatro dias e da libertação de prisioneiros palestinos, mulheres e crianças. Espero que esse acordo possa pavimentar o caminho para uma saída política e duradoura para esse conflito e para a retomada do processo de paz entre Israel e a Palestina. Esse conjunto de desafios vai exigir vontade política e determinação por parte dos governantes e dirigentes de todos os países e organismos internacionais. Por meio do diálogo, temos de recolocar o mundo no caminho da paz e da prosperidade. É claro que eu concordo com o presidente quanto ao desiderato. O que é desiderato, tio rei? Objetivo. Ponto a se chegar. Concordo. Agora, infelizmente, esse acordo, esse cessar fogo para a libertação de reféns, não é o princípio de alguma negociação. Não, ou de mudança de tática. O que disse o Papa? Vamos lá. O Papa Francisco chamou atenção nesta quarta para o risco de o conflito entre Israel e Hamas deixar, nas palavras dele, uma montanha de mortos. Ele também pediu diálogo e negociações para evitar esse desfecho. O pontífice se reuniu com familiares de reféns detidos pelo Hamas e disse que o conflito foi além da guerra para se tornar terrorismo. Em uma audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, logo após as reuniões, Francisco disse ter ouvido diretamente como ambos os lados estão sofrendo no conflito. O Papa pediu orações para que os dois lados, entre aspas, não sigam em frente com paixões que, no final, matam a todos. Fecha aspas. Ô Larissa, eu estava aqui digitando e ouvindo perfeitamente bem o que você está dizendo, é que eu estou editando, porque daqui a pouco vai entrar uma coisa que ontem o tio rei defendeu um troço aqui que o governo acabou de fazer. Ai, como você manda no governo? Não, é que é uma questão de bom senso. Já estava falando aqui. Sim, e é o Papa, imagina. Ô Valibé, Larissa, imagina o Papa falar, vamos pregar fogo, é isso mesmo. Tem mais aqui. Não. Não dá. Não dá. E é isso, e está certo. E o Papa falou do risco de o conflito se alastrar. Está vendo, Larissa, como eu estava ouvindo? E, quer ver? Teve bombardeio no sul do Líbano. Vai lá. Sim, militares de Israel atacaram hoje posições do grupo Hezbollah no sul do Líbano. Não houve confirmação imediata de vítimas. Essa ofensiva ocorreu um dia depois de oito pessoas terem sido mortas pelos israelenses perto da fronteira, incluindo dois jornalistas que trabalhavam para um canal de TV local e o integrante do Hamas, segundo a mídia estatal libanesa. O Hezbollah disse ontem que retalhou o assassinato dos jornalistas, disparando contra uma base israelense. Esses óbitos elevaram o número de vítimas no Líbano. Desde o início das hostilidades na fronteira com Israel, as autoridades libanesas já confirmaram pelo menos 80 mortos, a maioria combatentes do Hezbollah. Olha, outros conflitos, exceção feita, claro, a invasão do Líbano, a ocupação do Líbano, mas outros conflitos, quando tinha com palestinos, não sei o quê, quando morria 10, 12, falava, oh meu Deus, já morrendo. Agora, só na Cisjordânia, que não é governada pelo Hamas, já são mais de 200, quase 13 mil em Gaza, já 80 no Líbano. insanidade, insanidade total.